Atenção, este vídeo é totalmente fictício, não levem as coisas ditas a sério, aqui não tem a intenção de ofender ninguém, muito menos os meninos. É algo feito de arme para arme, então não seja armicão. Caso for usar os áudios, dá os devidos créditos, vocês foram avisados. A gente já foi preso e agora a gente tá aqui. Eu tenho um plano! A ideia não era pra fazer silêncio? Cala a boca! Beleza, beleza, e qual o plano? Nós vamos assaltar o banco da moeda! Estilo lá, casa de papel? É tipo isso, só que mil vezes melhor! Precisamos de uniformes! Azul! Vermelho! Seus daltônicos! E agora? A gente tá parado aqui há 30 minutos! Vocês aí! Ferro! Vocês tão parados aí há meia hora, circulando, circulando! Pega a arma! Pão, pão, pão! Pera, por que tá saindo água? Pistolas de água são muito mais legais que armas de verdade! Meus olhos! Ai, meus olhos! Meus olhos! Vocês não... vão... entrar? A gente meio que cegou o guardinho, então vamos! Tira o porrado e bomba! Ah, 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 ah! Senhor Cristo! Gente, calma, calma! Meu Deus! Tá, ah, ah, tá! E agora? Qual o procedimento? Ah, 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 ah! Eu tô devolta! A gente tá meçando água! Você é muito desastrado! Lúdia! Isso sim é um assalto! Ai, meu olho! Ah, 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 ah! Água do olho, Yogi! Ah, 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 meu olho, Yogi! Ok, nós já estamos aqui no banco, o que a gente faz agora? Pegar dinheiro! Por que apareceu isso aqui na tela? Ninguém veio assaltar o banco? Vai saber, né? A gente tá aqui, então... Ah, o guardinha pegou minha linha! Por que chamamos o Nanjoon? Eu só acho que a gente devia correr! Did you run, run, run? Nayori Suga Hofzor! Meus olhos! Eu recomendo a gente correr! Corre! Nossa, divinha! Cala a boca, Junko! É que a gente tá bem colado, né? Achei vocês... Atira, Hossuki! Eu tô com medo! É só água! Então vocês estão aqui! Vai logo! Ai, meus olhos, meus olhos, meus olhos! Quem se estacou nos meus olhos? Ai, meus olhos, tá doendo muito! Meu Deus, tá doendo muito! Quem se estacou nos meus olhos? Vamos sair do armário, não? O contexto ficou muito errado! Amei! Sai logo do armário! Pronto, pronto, pronto! Sai! Alá, é gay! Gente, é... Olá! O guard... O guard... Pegamos o dinheiro, bora! Um plano bem sucedido, como eu disse! Oi, gente, meus olhos ainda estão doendo! Pegamos 3 bilhões de... Reais! Não, Jimin! A gente vai pegar 5 bilhões! Ai, gente, eu não quero mais! O plano vai dar certo, gente! Confia em mim! A gente tá aqui há 3 horas! A gente só não podia ir lá e tacar água no rosto deles! Vocês me subestimam demais! Vai dar tudo errado! Confia em mim! Vai ser o roubo do milênio! Aqui que estão planejando o plano... Só dá pra planejar um plano, né, sonso? Tudo foi por água boi! Não plagie nem reposte o vídeo! Obrigado! De nada! Dois beijos! Dois beijos!